Música Foi um governo excelente, tanto na área social como política, de uma forma, num geral, foi muito bom em obras públicas, né? O que ele fez pelo social também foi excelente. Aqui mesmo, no nosso bairro, quando houve enchente ali no Tirol, eu fui voluntária, levando sopa às coisas, e no dia que ele esteve lá para ver os estragos que a chuva fez, uma moça até estendeu a mão suja de lama para ele, e ele com simplicidade, ele deu a mão para ela. Então isso conta muito.